E aí, belezinha, tudo bem? Não deve ser fácil saber, tá prestes a morrer. Aposto que você não tem nem família pra cuidar de você. Não consegue... Todas as unidades, todas as unidades, temos os dinheiros na área de vocês. Entendido, já estamos indo. Merda, vou pro chão! O suspeito tá armado, repito, o suspeito tá armado. Câmbio! Beleza, fecha o desgraçado! Vamos deixar mais policiais de providão. Câmbio! Desobtecer uma ordem da Almir é ilegal. O tipo dos aventores seja um fã. Todas as unidades forcem o suspeito a parar. Achei a suspeita. Câmbio! Vou acabar com essa história. Câmbio! Achei a suspeita. Achei a suspeita. Achei a suspeita. Entendido. Vamos seguir o protocolo. Câmbio. Controle! Tô pronta pra executar o alvo. Quase, hein? Olha essa coisa no chão! A área está sendo filmada pela GBP para fins jornalísticos. Beleza, fecha o desgraçado! Tá se divertindo, hein? O chão no chão! O chão no chão! O chão no chão! Passou pelo ponto de controle. Passou pelo ponto de controle. Repito, o suspeito passou pelo ponto de controle. Direção automática desabilitada. Música 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 Alguém está vendo o alvo? Alguém! Vamos deixar mais policiais de produtão, câmbio. Imobilizando o suspeito. Alvo, venha aqui, câmbio. Perseguindo o alvo, câmbio. Usem manobras de interceptação. Central, utilizando drones para brindere o suspeito. Acheia suspeita, câmbio. Imobilizem o veículo. Todas as unidades. Todas as unidades. Temos denúncias de inimigos na área de vocês. Avançando para a localização do alvo. Controle, estamos perseguindo o suspeito. Avançando para a localização do alvo. 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 Precisamos de mais de umidade de apoio, câmbio. Avançando para a localização do alvo. Vou acabar com essa perseguição agora. Avançando para a localização do alvo. Um dos dois anos. Avançando para a localização do alvo. Aviso! Estamos em perseguição! Paragime! Agora! Agora! Abertura Câmbio Estamos chegando, aguarde Vou acabar com a perseguição agora Abertura, mande uma colança pro meu local Abertura Abertura Aviso, estamos em perseguição Pronto pra deter o veículo Câmbio Controle, pedindo reforço Câmbio Mobilizamos drones pra apreender o suspeito O alvo invadiu um ponto de controle Encalço do alvo, câmbio Imobiliza aquele... Imobiliza aquele...